Europa voltando ao normal. Espanha anuncia que vai permitir a entrada de turistas vacinados a partir do mês que vem. União Europeia dá sinal verde para uso do passaporte sanitário contra o coronavírus. Ministros do governo visitam fábrica de vacinas veterinárias no interior de São Paulo. Brasil acelera a campanha de vacinação e chega perto da marca de 62 milhões de doses anti-Covid aplicadas. Prefeitura de São Paulo pede a Anvisa barreiras sanitárias em aeroportos para conter a variante indiana do coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro participa de evento de entrega de títulos de terra no Maranhão. Cessar fogo entre Israel e Hamas não impede novos confrontos em Jerusalém Oriental. Comitê Olímpico Internacional garante que os jogos vão acontecer, mesmo que Tóquio continue em estado de emergência. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O cessar fogo entre Israel e Hamas começou nesta sexta-feira na Faixa de Gaza, mas a trégua não impediu novos confrontos em Jerusalém Oriental. Palestinos e policiais israelenses se enfrentaram na esplanada das mesquitas. Há duas semanas, conflitos similares provocaram uma escalada de violência no Estado judeu e nos territórios palestinos. Os novos confrontos começaram depois da grande oração muçulmana de sexta-feira com a participação de muitos palestinos. De acordo com autoridades de Israel, agentes presentes na esplanada, o terceiro lugar mais sagrado do Islã e o primeiro do judaísmo, foram alvejados. A polícia, posicionada nas entradas da esplanada, também chamada de Monte do Templo pelos judeus, respondeu com granadas e balas de borracha. Ainda houve tensão na Cisjordânia, ocupada com a queima de pneus. Manifestantes palestinos entraram em confronto com forças israelenses perto de um posto de controle ao norte de Ramalá. Nesta sexta-feira, Israel e Hamas, o movimento islâmico que governa a Faixa de Gaza, iniciaram um cessar-fogo após 11 dias de combates que mataram 243 palestinos e 12 pessoas em Israel. O primeiro-ministro israelense chamou hoje à ofensiva do exército contra grupos armados palestinos, incluindo Hamas, na Faixa de Gaza, de sucesso excepcional após a entrada em vigor de um cessar-fogo. Um sucesso excepcional. Foi assim que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu nesta sexta-feira a ofensiva do exército contra os grupos armados palestinos na Faixa de Gaza. O Hamas não pode mais se esconder. Matamos mais de 200 terroristas, incluindo 25 oficiais. Após a mediação egípcia, Israel e o Hamas aprovaram um cessar-fogo na noite de quinta-feira, que entrou em vigor nesta sexta. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, fez um alerta ao movimento islâmico que governa o enclave palestino. Eu deixo claro para o Hamas que o preço pela violação da trégua será alto, muito alto. Os confrontos resultaram em pelo menos 243 mortes no lado palestino, incluindo 66 crianças e vários combatentes do Hamas e da jihad islâmica. Do lado israelense, 12 pessoas morreram, incluindo um adolescente de 16 anos e um soldado. Chegou a hora de saber como está o ranking de recuperados da Covid-19 do programa SOS da Fé e conhecer as pessoas que se contaminaram, mas venceram a doença, se apoiando no poder de Deus. O Anderson Nascimento está ao vivo e ele que vai contar tudo para a gente lá do Rio de Janeiro. Anderson, para finalizar mais uma semana, quem são os vitoriosos do placar da vida de hoje? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você, Beatriz, e para todo mundo. Sexta-feira chegou e a gente teve aí uma semana de grandes avanços no placar da vida. Eu começo hoje com uma das histórias que chegou para a gente aqui da Maria Lúcia. Ela mandou pelo Facebook e foi aquele atacadão, né, que a gente fala no placar da vida. Três pessoas foi por quem ela intercedeu e todas as três ficaram curadas. Ela intercedeu por essas três, aqui junto ao missionário R. R. Soares. E aí, mais três entraram no nosso placar. Quem também mandou foi a Josiane Souza. Ela também mandou pelas redes sociais, pelo Facebook. Muita gente assiste pelo Face. E ela contou que quatro pessoas da mesma família estavam com o novo coronavírus, mas ela intercedeu por eles e todas ficaram curadas. E para fechar, lá de Divinópolis, em Minas Gerais, foi a vez da Ana Célia. Ela contou que o esposo estava com a Covid-19. E mais três pessoas da família também estavam com o novo coronavírus. Mas todos eles ficaram livres depois das orações com o missionário R. R. Soares. Olha, é muita gente que está colocando a fé em ação. Aqui no SOS da Fé está alcançando a cura. Vamos dar uma olhada no placar da vida de hoje, apresentado pela pastora Yara de Oliveira? Dá uma olhada comigo. Ao todo foram 257 pessoas. E atingimos aí 60.495 pessoas livres da Covid desde o início do SOS da Fé. É bonito de se ver, não é? Mas segunda-feira eu volto aqui no jornal para trazer as notícias e a contagem dos que ficaram curados no sábado, no domingo e na própria segunda-feira aqui no SOS da Fé. Ótimo fim de semana para vocês e que seja um bom dia, né? Um bom sábado, um bom domingo aí de vitórias. Jaqueto e Beatriz, eu volto com vocês. Será muito bem-vindo, Anderson. Volta-se na segunda com grandes histórias aqui no Jornal das 22. Um abraço a você, boa noite a toda a equipe do SOS da Fé. Tchau. Autoridades do governo federal e parlamentares estiveram hoje em uma fábrica de produtos biológicos animais que poderá no futuro produzir também vacina contra a Covid-19. Um projeto já aprovado pelo Senado e que agora tramita na Câmara dos Deputados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Ruda, visitaram as instalações da fábrica da Ouro Fino, que produz insumos de saúde animal em Cravinhos, no interior de São Paulo. A visita teve o objetivo de conhecer o local, que tem potencial para a produção de vacinas contra a Covid-19 e insumo farmacêutico ativo no Brasil. A Ouro Fino está no mercado desde 1987 e, há 11 anos, passou a atuar no mercado biológico de uso animal, produzindo vacinas contra a febre afetosa a partir de 2010. É uma determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que todos nós trabalhamos de maneira integrada para dar as respostas que os brasileiros querem nesse momento de dificuldade sanitária internacional. A visita também contou com a presença de parlamentares, entre eles o deputado federal Davi Soares. Também esteve presente o senador Wellington Fagundes, autor do projeto de lei que autoriza que vacinas contra a Covid-19 sejam produzidas em parques fabrisa-animais. O projeto do senador é um projeto muito amplo, muito completo, que vai trazer para a gente uma ajuda muito importante e fundamental neste momento, porque abre a possibilidade das fábricas que poderem também produzir a vacina da Covid-19. Agora vai para a Câmara e esse é nosso papel aqui também, dessa articulação, para que isso seja rapidamente aprovado na Câmara e a gente possa implementar isso mais rápido. No Senado, o texto tramitou rapidamente e foi aprovado em menos de um mês, por unanimidade no plenário da Casa, no dia 27 de abril. Depois, seguiu a Câmara dos Deputados e está agora na Comissão de Seguridade Social e Família, aguardando a destinação de um relator. A secretária de Governo da Presidência da República, ministra Flávia Ruda, disse que vai conversar com o líder do governo no Congresso para tentar agilizar a aprovação da proposta. Isso permite que outras plantas também abram essa possibilidade quando a gente conseguir essa transferência tecnológica. Além dessa planta aqui em Cravinhos, a gente tem em Muitos Claros, tem também no interior de São Paulo e tem também no interior de Minas. Tem outras plantas que têm capacidade, mas essa é a planta com a tecnologia mais avançada que a gente tem no Brasil. Ouro Fino Saúde Animal informou em nota que a visita foi um pedido da Comissão Externa da Covid-19 do Senado Federal, com o objetivo de discutir a possibilidade de produzir vacinas contra a Covid-19. A discussão está em fase preliminar e depende, entre outras coisas, de fatores ligados à obtenção de insumo farmacêutico ativo, o IFA, assim como a transferência de tecnologia específica de vacinas contra a Covid-19. O Brasil, em março e maio do ano passado, iniciou um acordo de transferência de tecnologia com o laboratório AstraZeneca para produzir vacinas com autonomia na Fiocruz. Então, começou em maio do ano passado e vamos assinar esse acordo agora no começo da semana que vem, em Brasília, com a doutora Nisa Tindade. Então, isso não é uma coisa simples. Isso precisa de uma negociação entre quem vai transferir a tecnologia, quem vai receber a tecnologia. Mas estamos trabalhando. Tem que ser feito oberecendo todos os trâmites legais, as questões de segurança sanitária. O que eu posso atestar para vocês é que a nossa indústria, o Urufino, é uma indústria que mostra a capacidade do empreendedorismo brasileiro. Então, a produção vai ser da AstraZeneca aqui? Em 1987, mais ou menos quando a Constituição de 88 foi promulgada e o Brasil teve a ousadia de constituir o sistema de saúde universal, gratuito, maior do mundo. E temos que desenvolver o nosso complexo industrial da saúde fortemente. Se vai ser a AstraZeneca, a AstraZeneca já tem transferência de tecnologia com a Fiocruz. Existem várias possibilidades. Essas análises estão sendo feitas e vamos tomar as melhores decisões. Ok? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que a pasta vai criar um programa de testagem em massa para a Covid-19, já a partir desta segunda-feira, com a previsão de fazer até 25 milhões de testes por mês, entre eles dois tipos PCR e sorológico. A ideia é testar todos os casos sintomáticos em postos de saúde, além de realizar testagens de amostra na população dos municípios. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 125 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 21 de maio, o Brasil aplicou 61 milhões, 956 mil e 400 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. O embaixador da China, Yang Wamin, anunciou a liberação nos próximos dias de lotes de insumo da farmacêutico ativo para a produção de mais de 16 milhões de doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. A confirmação foi feita após reunião com representantes do governo brasileiro. O processo de vacinação contra a Covid-19 avança em ritmo lento no Brasil e os profissionais da saúde enfrentam vários desafios. No Amazonas, a cheia dos rios teve de ser superada para que moradores de comunidades rurais fossem imunizados contra o coronavírus. O período de cheia dos rios no estado do Amazonas é mais um desafio a ser superado pelos trabalhadores da saúde dentro da campanha de imunização contra a Covid-19. O nível do Rio Solimões foi apenas um dos obstáculos para os profissionais que foram até a comunidade rural Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Anamã. A gente está indo na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a gente está querendo atingir 100% da população na comunidade e a gente espera que, fé em Deus, que a gente vai conseguir. A imunização contra a Covid-19 traz esperança de dias melhores para os moradores da região. Já peguei, pensei que não ia voltar mais nesse mundo, mas graças a Deus estamos aqui com força. E agora mais aliviado e uma esperança mais. A gente sabe de notícias que muitas pessoas já morreram por não ter aceitado tomar a vacina e ter se arrependido também. A gente aqui fica feliz. Tem muita gente que não quer, mas aí a gente, quando chega aqui, a gente quer também. Segundo a Defesa Civil, o período de cheia já atingiu 58 de 62 municípios do Amazonas e mais de 414 mil pessoas estão sendo afetadas. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão 590 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China avança cada vez mais e supera os 466 milhões e meio de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos ultrapassam os 279 milhões. Na terceira posição, com quase 188 milhões, está a Índia. O Brasil continua na quarta colocação e hoje praticamente alcança os 62 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais, o Reino Unido, que se aproxima da marca de 58 milhões e meio de doses até agora. E doses da vacina russa Sputnik V produzidas no Brasil começarão a ser exportadas para outros países da América Latina, já que ainda não recebeu autorização da Anvisa para distribuição e aplicação no país. O Instituto Russo Gamaleya, responsável pela produção do imunizante contra a Covid-19, informou que o primeiro lote em território nacional foi produzido pela parceria local, a farmacêutica brasileira União Química. O Ministério da Saúde estuda ampliar a distribuição da vacina da Pfizer para mais municípios. Mas antes, a Anvisa precisa aprovar mudança nas regras para a refrigeração. O governo avalia ampliar para mais municípios a distribuição da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a eventual ampliação ainda depende de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar mudanças na refrigeração do imunizante. Até agora, as vacinas estavam sendo distribuídas apenas para as capitais. Isso porque, entre as exigências, estava o armazenamento em condições específicas de refrigeração. A vacina precisava ser armazenada a uma temperatura entre 25 e 15 graus negativos para durar até 14 dias. Se a refrigeração variasse de 2 a 8 graus, o prazo caía para 5 dias. Mas a agência reguladora dos Estados Unidos autorizou o armazenamento de no máximo 8 graus por até um mês. Com isso, se a Anvisa confirmar a estabilidade da vacina por até 30 dias, na temperatura de 2 a 8 graus, o imunizante da Pfizer será distribuído para todo o país. Em junho, o Brasil deve receber um total de 12 milhões de doses do imunizante fabricado pela Pfizer-BioNTech. E veja seguir a crise argentina e as consequências para a pecuária. E ainda, presidente Bolsonaro participa de evento de entrega de títulos de terra no Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da solenidade que marcou a entrega de mais de 17 mil documentos de títulos de terra assentados da reforma agrária em Açailândia, no Maranhão. Também foi anunciado que as famílias dos novos proprietários rurais poderão pegar empréstimos para realizar benfeitorias na propriedade. A Açailândia é um município com mais de 110 mil habitantes. Existem duas versões para o nome da cidade. Da fruta do açaí ou pelo fato do local ser um corredor de exportação do aço. Cinco famílias que moram em assentamentos e uma que faz parte do programa de regularização fundiária foram escolhidas para simbolizar a entrega dos títulos provisórios ou definitivos. Para eles, a próxima etapa será a melhoria de suas propriedades para armazenar a produção. A Caixa vai bolar um programa direcionado para o produtor para a construção de silos, de estruturas de armazenagem no Brasil inteiro. Sem burocracia, sem burocracia, com crédito barato e sem o problema da garantia, que muitas vezes a terra toda tem que ficar empenhada para a construção de um silo. Isso não faz sentido. Então, do que a gente está falando? Emprego na veia. A titulação de produtores rurais de assentados ou poceiros vem sendo reforçada por meio do programa Titula Brasil. Lançado em fevereiro deste ano, tem como objetivo apoiar a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do INCRA, passíveis de regularização por meio de parcerias com os municípios. No Maranhão, 57 prefeituras já solicitaram adesão ao programa, sendo que 13 já firmaram um acordo de cooperação técnica para início das atividades. E você podendo produzir na tua terra, podendo agregar valor à mesma com obras, podendo ter a certeza que aquilo será incorporado ao seu patrimônio familiar, aquilo ficará para os seus filhos, realmente é um grande peso que sai de nossos ombros. O presidente Jair Bolsonaro disse durante sua live semanal que está negociando modificações no projeto de lei complementar que altera a forma de cobrança do ICMS dos combustíveis. A medida foi apresentada pelo governo em fevereiro deste ano e propõe unificar o percentual ou estabelecer um valor fixo nacional da alíquota do imposto que é estadual. Na avaliação de Bolsonaro, esta versão da proposta terá dificuldades de avançar no legislativo. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em maio. Receberam também quem faz parte do programa Bolsa Família e que tem o número de identificação social, o NIS, terminado em quatro. A Receita Federal vai liberar segunda-feira. Consulta o primeiro lote de restituições do imposto de renda deste ano. O pagamento está programado para o próximo dia 31. O maior lote já liberado pelo Fisco, com um total de 6 bilhões de reais, vai beneficiar quase 3 milhões e meio de contribuintes. E no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira e encerrou a semana com avanço frente ao real. A moeda norte-americana subiu 1,44% e encerrou o dia cotada a R$ 5,352 na venda. Na fila para ser privatizado, os Correios registraram um melhor resultado em pelo menos uma década, deixando a empresa em condições bem favoráveis para ser desestatizada. Veja este e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Só em 2020, o lucro líquido foi de R$ 1,5 bilhão e R$ 1,5 bilhão. Desempenho que garante à empresa uma imagem institucional sólida ao projeto de privatização, que já foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em fevereiro. O texto não define qual será o modelo de privatização, mas abre caminho para a venda dos Correios ao liberar a iniciativa privada à operação de serviços que hoje são de monopólio da União. Há dez dias da data final para a entrega da Declaração de Imposto de Renda, os contribuintes precisam se agilizar para não enfrentar os problemas mais comuns para quem deixa para a última hora. A falta de documentação e a instabilidade no sistema da Receita Federal. O Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira foi um dos maiores presídios de Fortaleza no Ceará até ser desativado em 2013. Agora, a área de 30 mil metros quadrados será transformada em um parque urbano para crianças, adultos e idosos. O projeto foi orçado em 8 milhões de reais e já está no início dos trabalhos da engenharia e instalação do canteiro de obras com previsão de entrega para 2022. O ex-presídio vai abrigar uma área com serviços de cultura e lazer. Jovens e adultos terão academia ao ar livre, rampa de skate, quadras poliesportivas, biblioteca comunitária, anfiteatro e quiosques. E olha só essa notícia. Um cachorro da raça Pintcher, que pertencia a um traficante alvo da Operação Hot Money, apontou aos policiais o local onde o tutor escondia a droga. A operação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal contra uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas interestadual na região conhecida como Vale do Araguaia, em Mato Grosso. Durante uma busca na casa de um dos alvos da ação, o cachorro, que morava na casa com o traficante, começou a cavar uma parte do quintal. Acredita que era ali que as drogas estavam escondidas? Bom, o cachorro é o melhor amigo do homem, mas neste caso, o Pintcher foi leal à lei. Com essa atitude, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E o cãozinho ficou sob os cuidados dos agentes que trabalharam na ação. Em Liabela, litoral norte de São Paulo, já começou a temporada de baleias e golfinhos. E para estruturar o turismo de observação, tornando a atividade sustentável, a Prefeitura agregou uma série de eventos presenciais e online até o dia 9 de junho, como o Webinar voltado para marinas, marinheiros e proprietários de embarcações, capacitação para professores da rede pública de ensino, capacitação para o trade de turismo voltada a meios de hospedagem, agências de receptivo, guias e municores de turismo, jipeiros. Além de uma exposição fotográfica e do lançamento do guia Baleias e Golfinhos de Liabela, que encerra a programação. O governo Jair Bolsonaro publicou um projeto de lei que destina 270 milhões de reais para o IBAMA e o ICMBio, que são agências de preservação do meio ambiente. A confirmação da transferência do dinheiro depende ainda de aprovação do Congresso Nacional. Os estados cujas economias são atreladas ao agronegócio devem registrar em 2021 um crescimento maior do que o nacional e liderar a retomada da economia brasileira até 2022. De acordo com o levantamento de uma consultoria especializada neste ano, 15 estados deverão ter um avanço acima da média nacional, sendo oito deles das regiões Centro-Oeste e Norte, além de grandes produtores agrícolas do Nordeste, como Piauí e Bahia. Uma tradição argentina. O churrasqueiro prepara o pedaço de carne que vai para o fogo e de lá para a mesa onde a família se reúne. O gesto comum entre os argentinos agora está no centro de uma polêmica. Acompanhe. Diz a lenda que antes de habitantes, Buenos Aires tinha vacas. Talvez por isso, não é surpresa que a carne seja considerada uma essência da Argentina. A assada costuma ser um elemento central nas reuniões de familiares e amigos há gerações. Para mim, pessoalmente, o que eu gosto, o que me apaixona, é ver que cada vez que alguém vem e faz um bom churrasco, sai feliz. É uma coisa muito bonita para mim. Mas agora esse costume está no centro de uma polêmica, devido a uma disputa entre o governo e os pecuaristas. Diante da alta dos preços no mercado interno, o presidente Alberto Fernandes proibiu as exportações de carne bovina por 30 dias, com o objetivo de reduzir os preços internos. Em reação, os produtores decidiram suspender a comercialização interna de todos os tipos de gado por nove dias. A greve não deve implicar em desabastecimento em um futuro imediato, já que os frigoríficos e açougues têm estoque. Mas o conflito atinge o centro da dieta argentina. Comer carne está impregnado na nossa cultura e assim é difícil, por isso gera tanta tensão quando está muito cara, porque para nós é fundamental comer carne com alguma coisa. A Argentina é o principal consumidor de carne per capita do mundo, segundo a OCDE. Mas dados da Câmara de Indústria e Comércio de Carnes e Derivados indicam que o consumo de carne caiu de 69 quilos por pessoa em 2009 para 49 quilos em média atualmente. Para este criador de animais para reprodução, por trás do conflito, existe um outro problema. O problema não é se a carne ficou cara, o que não é verdade. A carne está mais barata. O que caiu terrivelmente é a capacidade de consumo dos argentinos em função dos saques e da miséria, dos salários, da inflação. Segundo dados oficiais, o custo de vida nos últimos 12 meses subiu 46%. Já o preço da carne bovina aumentou 65% em abril. O governo garante que sua principal preocupação é que os argentinos comam carne a um preço razoável. E veja seguir atualizações da pandemia no mundo. E ainda, Espanha vai permitir a entrada de turistas vacinados a partir de junho. A Cúpula Mundial da Saúde está acontecendo em Roma pelo G20. Os países se reúnem para discutir soluções para a pandemia, incluindo um plano proposto pelo FMI de 50 bilhões de dólares para combater a crise sanitária. O Fundo Monetário Internacional propôs nesta sexta-feira um plano para acabar com a pandemia da Covid-19 com um financiamento estimado em 50 bilhões de dólares e o objetivo de vacinar pelo menos 40% da população mundial até o fim do ano. O anúncio foi feito durante a Cúpula Mundial da Saúde realizada em Roma no âmbito do G20. O plano pretende que pelo menos 60% da população mundial seja vacinada até o final de 2022 para permitir uma recuperação econômica global sustentável. Vários países e blocos se comprometeram a doar vacinas. A União Europeia vai fornecer 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Já a França informou que vai doar até o final de 2021 pelo menos 30 milhões de doses de diferentes vacinas ao COVAX, o mecanismo mundial de fornecimento de vacinas aos países pobres. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron. Atualmente, um terço da população dos países mais ricos já recebeu ao menos uma primeira dose contra 0,2% nos países pobres, segundo o COVAX. Por isso, a OMS pediu às nações desenvolvidas e solidariedade internacional antes de começar a vacinar crianças e adolescentes. As fabricantes de vacinas contra a Covid-19, Pfizer, BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson se comprometeram também nesta sexta-feira a doar 3,5 bilhões de doses aos países mais desfavorecidos entre este ano e o próximo. Enquanto isso, o governo do Japão aprovou as vacinas contra a Covid-19 da Moderna e da AstraZeneca, mas informou que a segunda não será usada de maneira imediata devido às preocupações por eventuais efeitos colaterais. A aprovação deve permitir acelerar a campanha de vacinação no país. O governo nipônico recebe duras críticas pela lentidão há apenas dois meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Menos de 2% dos 125 milhões de habitantes do Japão receberam as duas doses da vacina Pfizer-BioNTech, a única aprovada até agora pelo governo. Já o prefeito de Moscou expressou preocupação com a lentidão da campanha de vacinação na capital russa, mas por uma razão diferente. Há muitas doses, mas muitos moradores se recusam a receber o imunizante. Sergei Sobianin disse que as pessoas morrem e não querem tomar a vacina. Moscou iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Sputnik V em dezembro e rapidamente autorizou a aplicação em toda a população. Mas apenas 1 milhão e 300 mil moscovitas foram imunizados, o que representa 10% da população oficial da cidade. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.215 mortes por Covid-19 e quase 77 mil novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. A soma de todos os países afetados pela pandemia do coronavírus é de 165.790.369 pessoas contaminadas e 3.436.408 que não sobreviveram. Os Estados Unidos são os que registram os maiores índices do mundo, com mais de 33.079.000 casos e um total de 589.135 mortes. A Índia, em segundo lugar, chegou em 26.031.991 pessoas infectadas. O Brasil está perto da marca dos 15.971.971.000 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e 446.309 que não resistiram. A França contabiliza mais de 5.979.000 casos registrados da doença. E a Turquia se aproxima dos 5.170.000 diagnósticos desde o início do surto no país. A Prefeitura de São Paulo pediu a Anvisa barreiras sanitárias em aeroportos para conter a variante indiana do coronavírus. O pedido para que sejam realizadas barreiras sanitárias nos aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e de Cumbica, em Guarulhos, foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O objetivo é controlar a chegada de passageiros que possam estar contaminados com a variante indiana do coronavírus. A medida foi adotada após o Maranhão confirmar o registro dos primeiros casos no Brasil da variante B.1.617. As infecções foram detectadas em tripulantes que estavam em um navio vindo da África do Sul. A capital colocou à disposição do Ministério da Saúde profissionais da cidade para ajudar a Anvisa na organização das barreiras sanitárias. Por enquanto, nenhum caso da variante foi detectado na capital paulista. Atualmente, a taxa de ocupação média para pacientes com covid no município é de 77% nas unidades de terapia intensiva. O Instituto Butantan anunciou que vai construir uma fábrica exclusiva para a produção de soros. A obra, que vai custar mais de 34 milhões de reais, deve ficar pronta em 2023. O Instituto, ligado ao governo de São Paulo, é o único produtor de soros no país com certificação. A Espanha permitirá que qualquer pessoa vacinada contra a covid-19 entre em seu território a partir do dia 7 de junho, independentemente do país de origem. E o anúncio foi feito hoje pelo presidente do governo, Pedro Sanches. A Espanha vai autorizar a entrada de viajantes vacinados de todo o mundo a partir de 7 de junho, desde que possuam o certificado de terem recebido o esquema vacinal completo autorizado pela Agência Europeia de Medicamentos ou pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, a partir de 7 de junho, todas as pessoas vacinadas e suas famílias também são bem-vindas em nosso país, independente de seu lugar de origem. A partir de 24 de maio, a Espanha também permitirá que os britânicos entrem em seu território sem exigências de saúde. Não está claro se eles devem ou não apresentar PCR negativo na chegada, como fazem agora. Segundo Sanches, o levantamento dos controles sanitários na chegada ao território espanhol também se aplicará ao Japão a partir de segunda-feira, bem como a Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Israel, Coreia do Sul, Tailândia e Ruanda. A Península Ibérica, que em 2019 foi o segundo destino turístico mundial, espera atrair cerca de 45 milhões de turistas estrangeiros em 2021, metade do número anterior à pandemia. O retorno às praias espanholas é importante para o país, já que antes da pandemia o turismo representava 14% do PIB. A entrada de residentes de países da União Europeia sempre foi permitida, mas a partir dos seis anos de idade era necessária a apresentação de um teste negativo. E para ajudar no processo de retomada do turismo, a União Europeia deu sinal verde para a criação do passaporte sanitário contra o coronavírus. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. Os representantes do Parlamento Europeu e dos 27 Estados-membros alcançaram o compromisso durante a quarta sessão de negociações realizadas de forma acelerada diante da pressão do calendário e do verão que se aproxima no Hemisfério Norte. O bloco alcançou um acordo para instaurar um passe sanitário que poderá entrar em vigor no dia 1º de julho. O certificado sanitário inclui um QR Code, que indica que seu titular foi vacinado, que se submeteu a um teste de Covid que deu negativo. Dessa forma, os países que dependem do turismo podem voltar a recuperar sua economia. A rotina começa a voltar ao normal e os moradores de Berlim, na Alemanha, voltaram a nadar pela primeira vez em meses, desde o início da pandemia. Com a chegada do verão no continente, a reabertura dos clubes e piscinas tem alegrado a população. Os nadadores dizem que é uma sensação de liberdade poder reunir os amigos e ficar sem máscaras. Mas para isso é necessário a apresentação de testes negativos de Covid, ficha de vacinação e até mesmo atestado médico de que a pessoa já teve coronavírus. O governo britânico anunciou que vai examinar a necessidade de reformar a administração da BBC após a publicação de um relatório sobre os métodos antiéticos adotados por um de seus jornalistas. Uma investigação independente revelou que Bashir usou documentos falsos para conseguir a conversa exclusiva com a Lady Di. Na conversa, ela afirmou que havia três pessoas em seu casamento, em alusão à relação do príncipe Charles com Camilla Parker. Já o príncipe Henry garantiu que as práticas enganosas expostas influenciaram a morte de sua mãe. O governo britânico condenou o episódio. Foi inaugurada na Polônia a primeira fábrica do mundo de painéis com mineral que é mais barato e eficiente para transformar a luz solar em energia. Painéis solares de Pirovskita, flexíveis, finos e impressos, podem ser facilmente fixados em qualquer superfície. Os custos de fabricação diminuem graças ao procedimento de impressão a jato de tinta. Após o sucesso, a empresa está agora preparando para lançar na Bolsa de Valores de Varsóvia e também está pensando em novas fábricas na Europa ou talvez no Japão. A prefeitura de Queensland, na Austrália, decidiu oferecer altos salários para quem aceitar trabalhar em um verdadeiro paraíso como esse. Desde o início da pandemia, o país vem enfrentando uma escassez de mão de obra e placas de procura-se-ajuda agora são comuns em cidades turísticas ao longo da Costa Leste. Dessa forma, a Premier do país anunciou ofertas de emprego no ramo do turismo, com salários que chegam a 1.400 dólares americanos. Embora o problema tenha se agravado com o fechamento quase total das fronteiras da Austrália, os economistas australianos prevêem o reaquecimento do turismo local, puxado pelo retorno da normalidade e a alta na demanda de empregos. O vulcão Stromboli, na costa norte da ilha italiana da Sicília, entrou em erupção esta semana. O fenômeno lançou lava e cinzas. Uma forte erupção foi registrada esta semana no vulcão Stromboli, lançando uma alta coluna de fumaça e lava, além de uma grande nuvem de cinzas. O vulcão é um dos mais ativos do mundo e o pico dele chega a 924 metros de altura. Em 2019, um turista morreu e várias pessoas ficaram feridas após duas fortes explosões do vulcão. O homem, que não resistiu aos ferimentos, tinha 35 anos e caminhava com um amigo brasileiro. Os dois estavam 400 metros abaixo do limite máximo de aproximação da cratera. E veja seguir ensinamentos bíblicos para melhorar a sua vida. E veja também, Comitê Olímpico Internacional garante que os jogos vão acontecer, mesmo se Tóquio continuar em estado de emergência. Maio Laranja é a conscientização sobre crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Ele é debatido com a sociedade sul-matogrossense e esse é o tema da reportagem que vamos exibir agora. O Estado é o primeiro no ranking de casos registrados no país. Mudança repentina de humor no comportamento, agitação, ansiedade, agressividade. Atitudes que muitas vezes acabam sendo tratadas como rebeldia, mas que em algumas situações são indicativos de que algo de errado está acontecendo. 90% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são cometidos dentro de casa, entre os familiares. Sendo que 30% destes casos, os abusadores são os pais. Irmãos mais velhos, tios, avós também fazem parte da estatística de abusos e contabilizam 60%. Em Dourados, entre os anos de 2019 e 2020, foram registrados 266 casos. Já este ano, de janeiro até agora, foram 19 casos. Um deles, de uma menina de 4 anos, abusada pelo tio. O que chama atenção é que se caso essa menina de 4 anos não falasse para os pais, talvez isso não chegaria ao conhecimento das autoridades. Porque pelo que foi apurado, esses abusos vinham ocorrendo há alguns anos. E foram 4 os sobrinhos abusados por esse mesmo autor. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o estupro de vulnerável, ele não é caracterizado apenas pela conjunção carnal. Os atos lipidinosos, aqueles atos voltados à satisfação do desejo sexual do suspeito, quando praticados com crianças e adolescentes menores de 14 anos, também caracterizam crime de estupro de vulnerável. E para tentar diminuir o aumento destes números, debater o tema, levar a informação é a melhor estratégia. De acordo com esta assistente social, que faz parte do Comsex, Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, é preciso clareza na hora de levar o conhecimento à população. Isso constatando que nós estamos com a pandemia do Covid-19. Geralmente, essas crianças estão em casa com os abusadores, né? E o pai ou a mãe que está ali perto acaba, às vezes, não percebendo esse ato de infração que acontece com essas crianças, né? E acaba não levando a denúncia. Mato Grosso do Sul figura entre os estados onde mais são cometidos crimes de abuso sexual contra crianças e lidera o ranking também de ligações para o Disque 100, número disponibilizado para denúncias desse tipo. Das mais de 1.300 denúncias feitas no estado, 42% eram para relatar abuso sexual. De autoria do deputado estadual Herculano Borges, do Solidariedade, a campanha Maio Laranja foi instituída para acompanhar e diagnosticar os casos de abuso contra crianças. Se você sabe de algum caso de abuso sexual ou você desconfia de alguma questão, mesmo que você não tenha provas, mas que as evidências sejam fortes, que você denuncie, diz que sem, procure um conselho tutelar para que as investigações sejam feitas e esse criminoso possa pagar, possa ser punido, porque geralmente, infelizmente, esse crime, geralmente ele pune a vítima e ele perdoa o agressor. E nós precisamos inverter, nós precisamos punir o agressor e perdoar e proteger a vítima. Então, a denúncia é sempre a melhor saída. Na dúvida, a polícia deve investigar. Nós temos os meios adequados para fazer essa investigação, nós contamos com a nossa psicóloga. Então, na dúvida, procure a polícia, esteja atento às suas crianças, sempre bastante cuidado, sempre bastante diálogo com seus filhos ou crianças que estejam sob sua responsabilidade é de muita importância para a gente conseguir, quem sabe, proteger mais as nossas crianças que, infelizmente, têm sofrido com esses crimes bárbaros. O Comitê Olímpico Internacional garantiu em coletiva realizada nesta sexta-feira que os Jogos acontecerão mesmo que a cidade de Tóquio continue em estado de emergência. A semana de reuniões entre o Comitê Organizador e o governo japonês se encerrou com um discurso favorável para a realização das Olimpíadas, que vão acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O vice-presidente do COI, John Coates, garantiu que todos os protocolos sugeridos pelo Comitê Olímpico possibilitam que as competições possam acontecer. Coates afirmou que os planos do COI para a segurança dos atletas e colaboradores foram baseados nas piores circunstâncias possíveis. A presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, também participou da coletiva e manifestou opiniões favoráveis à competição. Hashimoto reconheceu que a organização estava preocupada com o risco de sobrecarregar os recursos médicos do Japão, mas que a garantia de médicos voluntários e a vacinação dos atletas vão poupar o sistema hospitalar do país. O COI e a Organização de Tóquio trabalham com a expectativa de vacinar mais de 80% dos moradores da Vila Olímpica até o dia 23 de julho, quando começam as Olimpíadas. A organização do evento reforçou que está reduzindo o número de pessoas que vão participar das Olimpíadas como parte de delegações estrangeiras de cerca de 180 mil para 78 mil pessoas. E por falar em Jogos Olímpicos, a edição de Tóquio 2020 completará o centenário da primeira participação do Brasil nas competições. A primeira atuação dos atletas brasileiros ocorreu na edição de Antuérpia, na Bélgica. O evento esportivo que aconteceria em Berlim no ano de 1916 foi a primeira edição da história das Olimpíadas a ser cancelada devido à Primeira Guerra Mundial. Mas no ano seguinte, o mundo voltou a celebrar os esportes nos Jogos Olímpicos na Antuérpia. Além da primeira aparição da bandeira olímpica, foi também a primeira vez que o Brasil participou com 21 atletas em cinco modalidades. Natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais e tiro esportivo. E foi no tiro esportivo que o país obteve sucesso. Voltou para casa com três medalhas, uma de ouro, outra de prata e uma de bronze. Guilherme Paraense, tenente do exército, foi o destaque e o responsável pela conquista do primeiro ouro olímpico, na extinta modalidade de tiro rápido. Além do ouro, o tenente também ganhou uma medalha de prata, a categoria de tiro rápido em dupla. Desde então, muitas coisas mudaram. E a edição de Tóquio 2020 conta com um ponto marcante para a história do esporte nacional. Muitas emoções se misturam às lembranças das participações do Brasil em 100 anos de Jogos Olímpicos. Esperamos que no Japão não seja diferente. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado diz que ainda que a figueira não floresça, há uma palavra de esperança para aqueles que colocam a fé em Jesus. Está em Abacuque, capítulo 3. O versículo 18 diz assim, Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu hoje tenho forças, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu tenho forças, eu tenho alegria. Aonde? No Senhor nosso Deus. Eu sei que hoje nós estamos em 2021 e o mundo está em um caos, o mundo está em uma confusão e as pessoas começam a se sentir ansiosas porque não sabem o que o dia de amanhã tem para nos dar. Talvez você já está nesse estado até antes de 2020, antes de toda essa pandemia acontecer, antes de tudo isso acontecer, você já estava num estado em que você temia o amanhã. o medo daquilo que nós não temos controle, daquilo que nós não sabemos o que vai acontecer. Todavia, eu tenho uma palavra de esperança para você hoje. Todavia, eu, leia isso e declare isso, me alegrarei. Em quem? No Senhor. E exultarei no Deus. E aqui está. A razão por qual você precisa ser alegre, por qual você tem forças, no Deus da minha salvação. Olha que palavra tão forte aqui. O nosso Deus, Jesus, Ele veio a este mundo, Ele morreu e isso não é novidade. Também não é novidade que Ele ressuscitou. E hoje, Ele foi para o Pai e está sentado à destra dEle, está preparando todas as coisas para vir nos buscar. E quando Ele vier, meu amado, minha amada, se você está hoje firme na palavra dEle, aceitou Ele como o teu Salvador, por mais que as coisas à sua volta, por mais que as coisas à sua volta se fujam do seu controle, por mais que você não tenha forças para segurar elas, para ter o controle sobre elas, mesmo que o seu alimento, mesmo que o seu alimento, Ele cesse, o nosso Deus, Ele continua te oferecendo a salvação e Ele continua garantindo que essa salvação, ela não falha. E isso é algo que o nosso Deus, Ele está prometendo. E o nosso Deus, Ele é um Deus que o poder dEle, Ele foge do nosso entendimento. Não é possível que eu, um mero ser humano, ou que você, consiga sequer começar a compreender a grandeza do nosso Deus. Porque Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele é o Deus que faz todas as coisas, que Ele criou todas as coisas e que Ele sabe de cada uma delas. Ele sabe da sua situação, Ele sabe da minha situação, Ele sabe dos problemas que você tem enfrentado. E Ele é forte o suficiente para, em meio a tudo isso, te oferecer uma salvação. Salvação, salvação não só neste mundo terrestre, mas também a garantia que para toda a eternidade nós estaremos ao lado dEle. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho